Olá pessoal, tudo bom? Vocês são minha história aqui, graças a Deus. Bom, hoje eu tenho que fazer mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo é mostrando algumas comprinhas que eu fiz, assim, pra aqui da casa. Então, vamos lá. Bom, então vamos começar. Primeiro eu vou começar por essa capa de máquina de lavagem. Ela custou R$ 39,90. E eu não vou abrir porque senão depois vai dar muito trabalho, assim, pra colocá-la de volta aqui, porque ela é muito grande. Então tá aqui, né? Ela é preta, é muito linda. Porque aí quando chove é pra proteger a máquina, né? E aí, como você tá falando aqui, a gente comprou tudo na, na, aqui tá escrito Princesa dos Bordados. Então, vou começar por essa capa. Essa toalha, ela é muito bonita, o tecido é muito bom também. É uma toalha ideal pra poder tomar dor. Aí ela tem esses misturadinhos, ó, muito lindos, ó. Vou fazer daqui mais perto. E tem glitter, então. E também, ela... Vou ver aqui a marca dela. Ela é da... Ela é da... Ela é da... Karsten. K... Karsten. Eu acho que é isso, né? Aqui. E quanto que ela custou, mãe? Essa daqui. R$ 22,00. Ah, tá. R$ 22,00. Tá só na promoção. E valeu super a pena. Então eu vou colocar aqui. Deixa eu dobrar, né? Pra não ficar muito bagulho. Pronto. É, deixa eu ver. Aí também compramos essa outra toalha. Que ela é normal também, ó. Muito diferente dela que tem... Essa estafa aqui. E ela é rosa. E ela tem esses desenhos aqui, assim, ó. Não sei se dá pra... Camerazinha, né? Ela tem uns desenhos assim. Que são... Acho que são flores. São flores. Que 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 são flores. E ela custou R$ 24,00. Eu vou ver se aqui tem a marca dela. Que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ela é... Ela é da... Eu não sei se é a marca dela, mas... Aqui tá escrito testelagem. Acho que é. Aqui, ó. Então, agora eu vou... Aqui. E vou guardar. Aqui. Aqui. Aí também tem mais duas toalhas. É. Tem essa daqui. Que o desenho é igual desse. Dessa rosa aqui. Ó. É igualzinho. Só que... A diferença é que essa parte aqui é muito lisinha. E nessa daqui não é tão lisa. Então... É assim, ó. E aqui ela também tem desenhos. Ó. É igualzinho a outra. E ela custou R$ 24,00. A mesma vez. A única diferença é que é essa daqui aqui. Mas quase ninguém é diferente. Aí... Por último. Tem essa que foi a mais cara. E a mais bonita, né? Ela é assim. Muito linda. Calma aí. Eu só vou ajeitar aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha. Ela é muito linda essa toalha. Tá pegando toda a toalha? Ó. Ela é linda. Tem esse chazez aqui, ó. E aqui também tem chazez. Muito linda. E ela custou R$ 29,00. Olha aqui. Muito linda. E ela é da... Muito linda. Ela é da Dianelle. Aqui. Então, se vocês vim comprar dessa, comprem porque ela é muito boa. Então, é... Agora eu vou mostrar. Aí tem também... Por último, dessa loja aqui. É de... O roupão que eu comprei. Pra quem não sabe, eu faço natação. Só que aí eu precisava de um roupão. Porque eu tinha que ficar indo com roupa e voltar com roupa. Mas agora vai ser mais fácil com roupão. Isso aqui tá escrito. Roupão. Ele é rosa, tá? Que ele é da... Que ele é da... Le Pair. Eu acho que essa é a marca dele. Eu acho. Então... E ele é aquele roupão tipo esse. Que vai até o... Aqui o braço. Não até aqui, ó. Na mão. Até aqui o... O braço. Aqui assim. E ele é rosa, ó. Que era mais bonitinho. Rosa. E eu não vou abrir ele também. Porque ele é muito... Grande, né? Então... Se eu abrisse, ia ficar muito difícil de eu colocar de volta. Quanto ele custou, ó? Ele custou 65 reais, eu acho. Tem que olhar na notinha que eu não lembro. Ó, fez 62 reais aqui, ó. Ele estava na promoção de... Ele custava 65 reais. Aí ele baixou pra 62. E aí. Esse daqui. Dez quem fez longe... Dez quem fez dores... E não. Pronto! Não é dessa loja aqui, né? Eu tenho o celular aqui, mas a gente não comprou É de uma outra loja Não tem nome a loja Mas aqui a gente comprou Algumas roupas assim Eu não vou mostrar porque são roupas assim De baixo São roupas íntimas Jutiã E essas coisas assim íntimas Então eu não vou mostrar Mas aqui as coisas que a gente comprou E a roupa íntima Então eu não vou mostrar Então pessoal, essas foram as compras Que a gente comprou Espero que todos vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe o seu like Se não sou inscrito, vem aqui embaixo A partir do botãozinho vermelho Inscreva-se Para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais Também aperta o sininho Para vocês poderem receber notificações Ou seja, quando a gente postar o vídeo Vocês vão receber na hora Então, um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Deixe seu like Tchau, tchau